Música É uma noite para mim, uma noite imemorável. É uma noite mais feliz da minha vida porque o deputado Paparico me entregou um documento que está aprovado, fazer um monumento, uma estátua do Jundinho em vida aqui na nossa cidade. E quero pedir a Deus que dê força para esse amigo que possa fazer muitas mais coisas em prol da nossa cultura e em prol da música gaúcha. E esse homem aí é uma referência para o Rio Grande e para o Brasil. Os monarcas levam o nome de Erestim do Rio Grande para todo o Brasil e para o exterior também. Essa homenagem que nós prestamos ao Gildo é o passo inicial de um trabalho que nós estamos e estaremos levando adiante da valorização dos grandes artistas gaúchos. A importância de um artista para a nossa vida é incalculável, não há como mensurar a importância que um artista tem. Ele é um grande psicólogo, ele é um grande psiquiatra, ele está no rádio animando, ele está entretendo, ele está nos palcos. No parlamento gaúcho tem um projeto de lei denominado Lei Pedro Hortaça. Estamos trabalhando para aprová-la para que esta lei possibilite que todos os municípios gaúchos, ao realizarem eventos públicos, com dinheiro público, eles possam ter em sua agenda artística 50% com atrações da música regionalista do estado do Rio Grande do Sul. Estamos muito felizes, parabéns ao Gildo, parabéns aos monarcas, parabéns a todos os grupos gaúchos, a todos os tradicionalistas que fazem o seu dever de casa, aliás o bom dever de levar a nossa cultura adiante. O tio Gildo é o feixeirinho da atualidade, é o maior nome da música gaúcha, sem dúvida nenhuma, um ícone, uma celebridade imensa. Então para mim é um orgulho, uma honra ser sobrinho dele. Para nós que gostamos tanto dessa música, eles são quem leva com alma, com coração, essa grande bandeira da música gaúcha, sempre sem mudar seu estilo, sempre levando acima de tudo a grande glória do que é o nosso tradicionalismo, que é a nossa música gaúcha. Música